Olho a Olho, com Sida Campos Aqui no São Luiz Gonzaga, essa rua em novembro de 2018, ela cedeu. Abriu um buraco aqui nessa rua. Ficou um mês o buraco aberto. A prefeitura veio aqui, tapou, fechou, botou para de pipa, asfaltou novamente. E agora, em fevereiro de 2019, novamente o buraco cedeu. Abriu novamente o buraco. Olha, a população já colocou aqui, para avisar os motoristas, que é justamente no cruzamento, onde passa ônibus e tudo mais. Pois bem, a prefeitura faz o serviço pouco, serviço mal feito, tem que fazer de novo. Não aprendam nada com a prefeitura, porque é assim que ela ensina. Fazer serviço mal feito, fazer serviço de novo. Trabalha em dobro. Olho a Olho, com Sida Campos Olho a Olho, com Sida Campos Olho a Olho, com Sida Campos